Olha isso, gente. Aí teve umas pessoas, gente, teve uns comentários que falou assim, que ele já percebeu que o Marcelo tem medo de chegar perto dele, né? Aí o Pedro não tem medo, o Pedro chega e pega ele de qualquer jeito, né? Mas ele tá brincando, Pedro. Aí o Pedro pega ele e ele não faz nada. E o Paulo também, o Paulo tem medo de pegar ele. Então ele percebe o medo, né? Aí eu acredito que seja isso mesmo. Eu perdi o comentário aqui, gente, que eu queria ter marcado o comentário, eu perdi o comentário. Mas eu acredito que deve ser isso, porque o Pedro brinca com ele, pega ele. Ele tava ali brincando com os carrinhos agora. E com o Pedro ele não faz nada. Olha lá, olha a situação. O que se encontra, meu Deus? Muito carrinho pra uma pessoinha só, porra. Um na boca e os dois no pé, ué. Olha, gente, isso. Quem encontra isso aqui, me diga. Quem encontra essa bagunça? Mecando isso aqui. E aí E aí